Olha aqui como é que tá, olha o povo tudo aqui na rua, tudo vendo aqui, olha a situação, não passa ninguém aqui, olha lá na frente lá, ninguém consegue passar, tá vendo aí? Então gente, isso aqui é o riacho capivara, olha como ele tá, a situação dele, tá assim, vocês vão vendo como tá, tudo assim, olha, tá um rio, aqui é Porto da Folha, tá vendo isso é do Sergipe, olha como tá a situação aqui, é uma casa material de construção, tá toda laguada dentro da água, olha o que vocês estão vendo, olha, certo? Veja assim, olha, viu? Tá aí gente, olha a situação como é que tá aqui, muita água, muita água mesmo, coisa de Deus. Isso é na entrada de Porto da Folha, aqui no estado de Sergipe, olha como é que está, eu estou no meio da pista aqui, passando, mas com medo, olha a casinha ali, afogada ali, olha, vocês estão vendo, olha, como é que tá a situação aí, olha, ali é uma pousada, onde está ali, olha, olha, Deus é mais. Aí tem uma casa material de construção, já levou tudo já, tudo isso, gente, tudo isso, e a costa é cada vez mais, mais violenta. Obrigado. 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 Vamos ver a situação aqui. Esse é o viagem popular. O que é? 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 O que é que a pista está quebrada aqui? O que é? O que é? O que é que a pista está quebrada aqui? O que é? O que é que a pista da água é? O que é que a pista da água é? Olha a arena como está ali, olha. O índio está afogado a arena. Não é brincadeira. Olha. Estou aqui, hein? Vou pegar a última viagem aqui. Assim, a mudança não tem mais, então. Vou transportar aqui um pouco, de um lado para o outro e pronto, né? Vou ficar aqui até mais tarde. Deu uma baixadinha propinha. Do meio palmo só. Oi? Não passou não, né? Bora, Fredão! Não, o carro pequeno não está passando não. Caminhonete, os carros tentam passar e ficou no meio do caminho também. Não está passando de carro nenhum por enquanto, é. de um lado de outro, velho. Muita água. Muita água. Pronto. Beleza. Ligou que eu posso me ligar. Beleza. Manda ele descer lá. Está dentro do baú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.